Olá, Vivian Almeida aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar quatro soluções para as maiores dificuldades encontradas no final de semana daquelas pessoas que querem emagrecer. Essas dificuldades algumas pessoas me responderam através de uma pesquisa que eu fiz nas mídias sociais. A dificuldade número um eu agrupei várias respostas. Algumas delas foram as seguintes. Eu tenho vontade de comer tudo no final de semana. Eu não consigo resistir aos carboidratos. Eu não consigo parar de comer pizza, o doce e também a cerveja. Inevitabilmente no final de semana é onde você vai ter provavelmente mais contato com esse tipo de alimento, porque é onde a gente tem mais tempo livre e vai também encontrar com os nossos amigos e familiares, que foi a dificuldade número dois que me colocaram também. A gente precisa se socializar. É importante que a gente tenha esse descanso no final de semana e nessas situações é muito pouco provável que os seus amigos te convidem para comer um rodízio de alface para você tomar uma sopa na casa deles. Até pode ser que aconteça, mas é pouco provável. Então nesse tipo de situação você vai estar comendo coisas diferentes, coisas mais calóricas e não tem nada de errado nisso. O errado é você exagerar demais na dose e depois na segunda-feira entrar naquela dieta radical para compensar todos aqueles excessos, né? Tem até algumas pessoas que usam o conceito do dia do lixo. Eu não acho que alimentos mais calóricos sejam lixo. A gente precisa deles porque a nossa saúde mental, a nossa saúde social e emocional também precisa estar equilibrada, né? Então nesse tipo de situação você pode fazer escolhas diferentes daquelas mais equilibradas, mais saudáveis no final de semana, mas sem colocar aí o famoso pé na jaca, né? Esses dias uma cliente me comentou o seguinte, Viga, eu lembro de uma vez que eu estava te narrando que eu fui no aniversário e servi cachorro-quente para todo mundo e eu fiquei super feliz porque eu não comi. E tu me falasse, não, mas tu podia ter comido e de fato você pode comer o cachorro-quente. Não é o alimento mais saudável do mundo, mas é o que naquele aniversário a pessoa estava oferecendo para ela e aí ela deixou de comer aquilo. Não acho isso um comportamento legal, isso não é saudável. Você pode estar comendo sim com um cachorro-quente em vez de dois ou três, né? Deixar de comer algumas coisas é importante no processo de emagrecimento, mas deixar sempre de comer não é legal, né? Então, por exemplo, em vez de ir num rodízio de pizza, você pode ir numa pizzaria na La Carte fazer escolhas mais saudáveis, né? Em vez de pedir uma pizza com mil tipos de queijos, você pode pedir uma pizza com um tipo de queijo só. Se a pizza de brócolis, se a pizza de rúcula não te agrada tanto assim, é possível que você coma menos das pizzas mais calóricas, né? Que tem mais gordura, né? E com certeza não é a pizza em si que engorda, é o comportamento alimentar, são outros fatores que estão por trás, né? Quanto ao resistir ao carboidrato, resistir ao doce, resistir à pizza? Primeiro que a gente não come carboidratos, a gente come alimentos. E dentro de um carboidrato, de um alimento que a pessoa se refere como carboidrato, tem outros nutrientes juntos, tem gordura. Por exemplo, a pizza não é só carboidrato, a pizza tem a gordura do queijo, de embutidos, enfim. O churrasco também, ele não é só proteína, a gente não come só proteína. E a gordura que está na carne, né? E aqueles outros... E os outros alimentos do churrasco, o queijo, o pão com alho, enfim. Eu acho que é importante que você faça escolhas, veja aquilo que mais gosta, né? E comer com prazer. Saborear, né? Sem culpa, procurando dosar, procurando se equilibrar. E quando eu não consigo parar, bote o limite. Olha, eu vou tentar comer, em vez de dez fatias de pizza, eu vou me moderar, ficar em duas, três fatias de pizza. Em vez de tomar o chope livre, eu vou tomar uma ou duas tulipas de chope. E assim você vai gerenciando e mudando a si mesmo, compare-se sempre consigo mesmo também, pra ver se está tendo um processo de... pra ver se está melhorando, pra ver se está evoluindo. Muitas pessoas acabam fazendo doces também, né? E aí aquele doce se estende durante a segunda-feira, aquele pudim que sobra, ele vai rendendo ali até a terça-feira. Uma estratégia que eu acho interessante também é procurar fazer porções reduzidas, ou caso, né? Sobre muito, dividir com aquelas pessoas que foram te visitar, né? Fazer uma marmitinha de doce, oferecer pra aquela pessoa estar levando pra casa também. Então, você não precisa deixar de comer aquilo que gosta. Você precisa, então, aprender a dosar, saber o que mais vai te agradar naquele momento, e se for algo mais calório, uma estratégia, então, é reduzir a quantidade, né? Então, você vai estar com seus amigos, vai estar com seus familiares, vai estar se socializando, não deixe de comer. Faça, então, as suas escolhas. A terceira dificuldade que colocaram foi fazer exercício no final de semana. Bom, a preguiça acaba batendo, né? É o momento que a gente pode dormir um pouco mais, descansar, ficar mais horas na cama. E é importante que isso aconteça pra que a gente repouse, né? Pra que a gente tenha mais energia pra enfrentar a próxima semana de trabalho. Mas o exercício físico no final de semana, ele também pode ser feito justamente pra aquelas pessoas que correm muito durante a semana e não tem tempo, né? Então, fazer uma caminhada no sábado, fazer uma caminhada no domingo, ou andar de bicicleta, fazer com que alguma atividade do seu final de semana possa se tornar um exercício físico. Não com o intuito de queimar aquela caloria que você comeu a mais num evento. Não seria essa a ideia. É transformar o seu final de semana num momento agradável, num momento de prazer, né? Passear com os filhos, né? E ter um momento de conexão consigo mesmo, de contato consigo mesmo e de cuidado, né? É um momento que você pode também programar pra fazer feira, pra já adiantar alguns alimentos da sua semana também, né? Tirar uma ou duas horinhas do final de semana pra se organizar. Também acho que é super válido. Uma outra dificuldade que me colocaram foi o comer fruta no final de semana. Pra essas pessoas, com certeza, se você não come três porções de fruta no final de semana, se come uma já tá valendo. Então, de repente, colocar uma fruta no café da manhã ou uma no meio da tarde. Comer uma fruta como sobremesa na refeição. Fazer aquele abacaxi no churrasco. Então, acho que é válido também. Mas não deixar totalmente de comer fruta. Se reduzir o consumo, tudo bem. Você também vai fazer, talvez, menos refeições. Vai ter uma rotina um pouco diferente no final de semana, né? Mas não deixe de comer aquilo que é saudável. Lembrando sempre, não é lixo. A comida do final de semana não é o dia do lixo. Escolha aí uma ou duas refeições pra fazer, pra relaxar um pouco. Mas também não se culpar por causa disso, tá? Eu espero que essas ideias tenham te ajudado. E comenta aqui pra mim quais são as outras dificuldades que você enfrenta. Tanto no final de semana, quanto no seu dia a dia, tá bem? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um bom final de semana! Tchau, tchau!